E aí? E aí? E aí, mas isto é um senhor estádio. É, vamos lá. Olha o ambiente disto! Um grande ambiente, senhor! Bom dia! Ontem foi uma noite dura. É se calhar a melhor maneira de escrever. Depois entretanto fiquei sem matria, não deu para captar o resto. Mas nós ainda fomos para aí a mais dois, três bares. Também não há grande registro de fotografia. Quer dizer, temos aqui algumas fotografias. Ainda fomos a um bar que tinha vinho da Madeira. Foi top. Vemos vinho da Madeira. Escusado será dizer que foi tipo um estouro tremendo. Mas ainda foi uma farda valente. Pá, ainda foi bastante divertido. Deu para conhecer muita gente, diferentes nacionalidades. Malta irlandesa, malta da Singapura. Depois os japoneses naturalmente, bastante simpáticos. Pá, foi um bocado de filme porque depois a certa altura ficámos sem internet. Ficámos sem tudo aquilo que era absolutamente essencial. E tivemos que apanhar um táxi. Portanto, foi uma excelente primeira noite. Foi uma boa noite de introdução aqui a Tóquio. Agora, vamos até ao Motessando. Vamos visitar assim mais alguns bairros conhecidos. Aqui à direita, Afonso. E pronto, vamos dar uma vista de olhos a isto. Portanto, está a correr muito bem. Nem sequer está assim propriamente... Eu não estou propriamente ressacado, não é? Também não bemos assim tanto. Mas bebemos o suficiente para ficar soltinhos, não é? E a Golden Guy é realmente uma experiência incrível. E pronto, agora vamos dar mais uma vista de olhos a isto. Não, vamos ficar aqui alguns dias em Tóquio. Portanto, presumo que, apesar desta cidade ser estupidamente complexa, acho que vamos ficar a conhecer bem isto. Temos bastante tempo para poder ir ver, tipo, dos bairros mais conhecidos, tipo, e ficar familiarizado até com, pronto, a própria mobilidade, como é que se mexe aqui. Depois do Cristiano Ronaldo como embaixador, temos aqui o Pastel Nata. E isto é no metro, basicamente. Ou seja, há autênticas cidades. No Pastel, se chama-lhe Ague Tarte. Ah, não deixa ser verdade. Mas era preferível sucesso em Pastel Nata. Tentar-se introduzir. Espetáculo. E isto é mesmo no metro. Há toda uma cidade subterrânea, nos metros. Está ali uma cruz. Praticamente todas as palavras japonesas relacionadas com o Cristianismo são da origem portuguesa. Mesmo Cristo, eles chamam-lhe Cristus. Não há parte delas. Para não falar que foram jesuítas que introduziram a tempura. Portanto, acho que há coisa de... Eu diria 400, pelo menos é aquilo que eu costumo dizer. Não sei se eventualmente são menos ou mais. Mas ainda há bastantes palavras que foram influenciadas. E uma coisa que eles comem muito é o Castelá. Que é o pão de ló. O nosso pão de ló que também foi cá introduzido. E eles gostam bastante. E a tempura é um prato quase nacional. E lá está. Uma introdução dos jesuítas. Portanto, ainda há aqui... O curioso é que uma vez conheci um casal de japoneses que tinham dois nomes. Tinham os nomes japoneses e os nomes cristãos. E o nome cristão era, por exemplo, Diogo qualquer coisa. Ou Pedro qualquer coisa. Era assim um... Era um nome... Como aos nossos, não é? Então era interessante que ele apresentava-se quase duas vezes. Dizia o nome dele em japonês e depois o nome dele cristão. E aí que maravilha de parque. Parque Yoyogi. Agora vamos ao um dos santuários aqui de Tóquio. Portanto, é bastante diversificada na oferta. Não é só prédios. Estes barris, pelo que me depreendi, pela descrição, eram alusivos ao período, à era de Meiji. Que era... Essa era foi posterior ao século XVIII. Foi quando o Japão voltou a abrir, não é? Inicialmente, eu até considero que terá sido um bocado... Aliás, considero. É o que se diz, não é? Que foi um bocado vexante. Na altura o gajo que chegou, chamava-se Matthew Perry. Isto porque é precisamente o mesmo nome do ator do Friends. Era o general e forçou o Japão a abrir. Que até lá estava ainda sob Shogunato, do Tokugawa. Quer dizer, não sei se foi necessariamente Tokugawa. Porque agora depois de ter ido ao Castelo Balsaka fiquei na dúvida. Relativamente a estas questões das dinastias, etc. Mas, de qualquer forma, eles abriram. E foi esse período em que começaram, pronto, a ocidentalizar e a trazer muitas dessas influências. Aqueles barris, basicamente, era esse cruzamento, pelo menos que ilustrava esse cruzamento, por exemplo, dos barris ocidentais, para aqueles das vidas espirituosas japonesas. E que eles têm vários diferentes tipos de fermentação. Mas, mais especificamente, do arroz, inclusive a Matusaka, não é? E, pronto, foi um período que ficou efetivamente marcado por essa comunhão de valores ocidentais. Tanto é que vestiram, o que se costuma dizer foi nesse período em que se vestia fato dia e kimono à noite. Portanto, foi uma época... Foi uma época... Olha, até está retratado... Sabes aquele filme, O Último Samurai? Sei. Do Tako Tom Cruise. É tipo sobre essa época quando o samurai, não é? Começa a ficar assim, tudo isso começa a ficar um anacronismo e pronto. E foi assim um período em que também terá sido difícil, não é? Tipo, fazer essa transição de um Japão que teve fechado desde quase século 16 até o século 18, completamente conservador nos seus costumes, isolado do mundo e de repente, não é? Chega-lhes um barco a vapor e tudo isso, não é? Portanto, tiveram que acelerar até a própria industrialização. Mas, como o Japão é o Japão, isso claramente aconteceu de uma forma bastante rápida e eficaz. Tanto é que depois foi o Ocidente a tentar imitar muitas das metodologias e mesmo estes aspectos de cultura organizacional que o Japão depois conseguiu desenvolver. Que ainda hoje caracteriza praticamente todos os setores do Japão. Estamos aqui agora a chegar ao Santuário. Santuário Meiji. Vamos no lado! Exato! Ora, vamos lavar ali as mãos. Também é bastante típico no Santuário. Costuma ter assim uma cena de madeira. Tens que ligar a torneira. Olha, estás a ver este altozinho? Acho que o intuito é impedir que os espíritos passem. Eu estou a dizer isto porque são coisas que eu ouvi que não tenho propriamente a certeza. É lá! Parecem bonsais ampliados estas árvores. Xiii! Que caralho! Parecem celebridades! Porra! Que caralho! Parece celebridade! Apenas 500. Quanto é que é? 500. 500 e anos? Podemos escrever um desejo. Pedir um desejo, aliás. Esta árvore tem pinta de quem consegue concedê-los. Como é que puxa um salto? E esse? Tem que cair? Não é assim, mano. Eu não sei fazer isto. Vê os outros a fazer, mano. 100. Exato! Estava a zerar para na mal. 18. E agora puxas ali a 18. Então, 18. Quer dizer a tradução? Ok. Going to excess is as wrong as falling short. So, use carals, you see. Words also can be the cause of propagating arm. Thank you. Já está. Agora vamos escrever um desejo a uma prece. Temos que pensar bem. Isto parece um ritual poderoso. Este gajo está a escrever um livro autêntico. Ele ainda estava aqui. Ok, Afonso, o que é que vamos desejar? Aquele gajo não está a escrever um simples desejo. Não é? Aquele gajo está a resolver os problemas todos do mundo. Já está para aí a meia hora ali. E pensa. E escreve. Não. Está claramente muito investido no que está a fazer. Basicamente o sítio tem que chamar por ti. E olha o sítio? Está claro? Não. Aí? Já está. Ah, o nosso desejo no meio de tantos outros. Vamos experimentar o Mozz Burger, cadeia de hambúrgueres aqui do Japão. Do lado contrário, não está em inglês? Não? Ok. Aqui? 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 Obrigado. Obrigado. Vou pousar aqui e agora vamos provar. Parece que é bom. Com facto, sou tão pequenino, não é? Sim, é pequeno. Mas ainda vais ficar com fome, provavelmente. Este dizem que é o bairro mais trendy aqui do Japão. Gostava de ter assim uma t-shirt com o símbolo do Master Roshi. Do Dragon Ball. Aqui nos domingos à tarde, que é hoje, por exemplo. Mas são duas. Andar aqui dá mesmo vontade de comprar coisas. Diz-me todo o tipo de lojas, coisinhas, pá. Um gajo se eu estivesse aqui mesmo assim mãos largas, mas era uma fortuna para deixar roupa, relógios, merdas, tipo, tanta coisa que se pode comprar aqui em qualquer lado. A acessibilidade é mesmo, é isto que diferencia para mim das cidades grandes para cidades assim mais pequenas. É muito isto, na verdade. É toda a diversidade de oferta que tens aqui. Exato. É o poder de compra, é... Mas aqui também tens tipo o estilo, não é? Tipo... Sim, e os japoneses até são muito ligados à fashion também. Se tu viste tipo o estilo que eles usam até muito ocidental. Yeah, yeah. Usou muito as Nike, as Dunk Low, marcas até brincando. Gostas do estilo assim colorido, não é? Tipo... Sim, sim, sim. Aquelas t-shirts oversize, mas tipo... Não, mas tem um... Com muita cor, muito... Por exemplo, quando eu vejo os chineses, se calhar junta mais marcas e não tem muito bem um estilo. Enquanto que aqui os japoneses é até mais... É mais... Tem mais um estilo, é mais... Está mais em harmonia, não é? Dá essa impressão, facto. Mas e aqui... Aqui em Tóquio. Mais em Tóquio que em Osaka. Pelo menos essa sensação foi... É que apesar de ser uma sociedade coletivista, não é? Tu vês aqui muita expressão individual da forma como se vestem... Sim, sim. Olha... Com as cenas dos animés também... Pois, por exemplo. Estes dois aqui têm claramente tipo... Expressam qualquer coisa, não é? Não sei se conseguem ouvir, mas estão a ouvir canticos dali. Aquilo é um estádio. Estádio Jingle, pelo que ouvi dizer. Deve estar a decorrer alguma coisa. É sempre em frente, Afonso. E que? É caraca, que espetáculo. Ei, mas isto é um senhor estádio. Pois. Segui só subindo, não é? É, vamos lá. E aí que espetáculo, mano. Agora resta saber qual é o desporto que eu estou a praticar. Eu conseguimos perceber isto é futebol. Ou seja, não é rave, futebol. E não sei qual é o clube, Koshima. Eu espero depois na edição conseguir perceber tudo isto que eu estou a ver. E quem é que... E vamos ver se conseguimos entrar e ver um bocado do jogo. O problema é que não sabemos se isto já está a acabar. Mas... Olha, olha. Vão as minhas desigualidades. Exato. Está ausente. Escort card. Mas ele está a dizer, ei, estamos aí para o A. Isto foi um bocado difícil perceber o que ele nos estava a dizer. É. Mas vamos tentar, vamos tentar entrar. Conseguimos entrar, foi ainda filme, mas conseguimos entrar. Agora precisamos saber onde é que nos vamos sentar. Vamos embora. Ei, que grande ambiente. Depois temos que ver, mano. Eu não faço a puta ideia. Está a Oba Rotman. Olha o ambiente disto. Que grande ambiente, joão. Pronto, isto é inacreditável. Eu não sei se ele já se reformou, mano. Não sei se ele já se reformou, mano. Algo estrangeiro. Algo estrangeiro. O que é isso? Incrível! Que experiência incrível! Espera aí, junta aqui, junta aqui! É mesmo uma bafata! Isto é ganambiante! Não estava à espera! É que não faz justiça ao barulho que é feito por lá, mano! É surreal! Que incrível! Que incrível! Excelente! Era o Kashima, não é? Kashima contra o Nagoya! Era o jogo, não era? Sim! Kashima contra o Nagoya! Pelo terceiro lugar! Pelo terceiro lugar? Não, não! Estamos no terceiro lugar na equipe! O Kashima está em quinto! Quem está em terceiro é o Nagoya! É! Boa vitória! Eles a ganhar aproximam-se por um ponto! Está o Kobe em primeiro, o Yokohama! Também está a perder o Yokohama! Sim! Tô partindo! É aqui! A TV do Sul! É aqui! 1ª! 2ª! A TV do Sul! 5ª! Um prazer! Eu quero saber como eles vivem em Tokio? Não, não cumpriu bem a expectativa, muito devagarinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tickets. O que é isso? Tickets. Olha aqui, cara. Obrigado Olá, 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 olá Mystery Ball discovered after Alpha Center Oh, oi, oi, oi Baseball was then found from the inside of the antenna post Hey, Cassiana, Cassiana Estava ali? Oh, é? Estava ali na torre, não é? Foi lá que encontraram E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado E aí 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 Obrigado por assistir! Não, não, Maia-Quiu. Se você achar que eu não acho que a gente não pode fazer isso, eu vou fazer isso aqui em Côciva. Eu vou fazer isso aqui em Côciva. Eu vou fazer isso aqui em Côciva. Obrigado. Obrigado. Nós vamos fazer uma foto de vocês. Uma pequena foto de um grupo. Uma peça, gratuito. Isso é gratuito, não custa. E se você gostar, você pode comprar. Você pode escolher, ou não comprar. Você pode escolher. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é tipo japonês e inglês ao mesmo tempo, não é? Ê, caralha! Ê, lá! Isto faz a impressão, não é? Fica-se melhor que eu, foda-se! Ei, que qualidade, mano! Parece um modelo! Ih, mas eu fiquei meio mal, mano! Não fiquei! Mano, não te sabes rir, mano, para as fotos! Estranho, mano! Não, mas está muito fixe, está muito fixe! É pena estar um bocado no voeiro atrás, poderia estar uma vista mais clara! E esta aqui! Essa não vale nada também, foda-se! Vamos tentar comer uma tempura! Eu vi que havia aqui um restaurante! Mas isto tem ar de ser um bocado para o Karaote! Deixamos ver! Bem, isto está... difícil! Difícil de compreender! As impressões até são bastante acessíveis! A resto recebe-se só eventualmente haver as entradas, não é? Se tiverem abrir as entradas, não são assim tão acessíveis! Epá! Isto são os números em japonês! Oh, caralho! Está mesmo em japonês tudo! Não tenho sequer a enrolar um Anji! Agora tenho que pôr um tal vez! É nestas circunstâncias que eu normalmente pergunto o que é que recomenda! E digo, faço aquela brilharia de falar um bocado em japonês e pergunto... Ou se o som é o Anandesuka! Só que neste caso, eu queria algo específico, que era a tempura! Portanto, vou ter que lhe falar assim! Ah... vai! Mas temos que falar a linguagem universal! Que é gesticular como um doido! Tempura! 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 Aceito! Com dois vírus! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Ok! Para já! Para funcionar! Para já! Com o contexto eu ainda chego lá! Agora... Ainda bem que não vamos pedir nada de verdadeiramente específico! Não! Mas quando voltar a pegar na câmara, já estamos a comer! Queres ver? Chegou a tempura! Tens aí o molho! A soja! E agora bem a soba! Siga! Arigatou gozaimasu! Ai soba! Ai soba! Tens que pôr... ou seja, a soba, basicamente... Vais tirá-la daqui e molhá-la aqui! Estás vendo? Ok! Tiras a soba, molhas aqui e depois comes! Ok! Depois da tempura também podes molhar igualmente! A foto tens que fazer itadakimasu! Antes de começar a comer! Ok! Itadakimasu! Tens, shumit, itadakimasu! Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Peraí, Afonso, é por ali, acho que é o 7-eleven, acho que é por ali, por ali, por ali, exato. Oh! Obrigado! Como era a saia? Obrigado! E já iam, mano, também, pronto, é fácil uma pessoa esquecer-se dos guarda-chuvas que comprou na loja de conveniência, não é? Mas mesmo assim ainda foram 500 anos. Então, Afonso, o que é que achaste da soba e da tempura? Dá aí o teu feedback. A tempura gostei, a soba, não sei se é por ser massa fria, tipo, claro que molhas na soja para dar aquele soba, mas não fiquei muito impressionado. Ela às vezes também vem em si e sopa, mas é... A tempura, gostei mais de camarão, como é óbvio, depois também aquele dovo também era bom. O dovo também estava bom, estava. O vegetal frito também cai bem. Não, gostei, no geral gostei. Mas a massa deixa o... não sei, eu acompanho a mim mesmo de preferir outra coisa. Será talvez até massa quente ou arroz... Ah, isso seria outra coisa, não é? Seria o nudo ou o ramen. Só, eu não fiquei fácil. Não fiquei muito fácil. Tchau. Tchau.